Eu só tenho uma pergunta pra você. Você tá preparado pra essa nova temporada? Tá preparado pra que novos personagens surgirão nessa história? Pra que plot twists vai acontecer? Por quê? É isso que tá parecendo que vai acontecer, mano. O Haluka, aparentemente, tem uma carta na manga que vai destruir todo mundo, mano. Que vai desbancar todos os argumentos possíveis. E ele, no fim do dia, vai sair por cima. Eu sei, parece um plot twist bem irreal a essa altura do campeonato. O Haluka sair por cima de alguma coisa é algo sem precedentes. Eu não imaginaria esse plot twist nem nos meus sonhos mais febris. Mas nunca se sabe. O ponto é que ontem o Haluka postou um vídeo de 4 minutos basicamente ameaçando. Ameaçando todo mundo e que ele tá certo e todos vão cair. Eu acho que a maior ameaça naquele vídeo foi pro Digo. E, sinceramente, mano, ele parecia um vilão de anime. Dado para a nossa brincadeira é ele. O poderoso. O onipotente. Deus Digo. Pra quem não conhece, Digo é um garoto mimado de 20 anos que provavelmente cresceu na casa da avó. E ele ficou popular na internet por fazer opiniões pessoais populares sobre erros e falhas de terceiros. Afinal, ele é perfeito. O Deus Digo nunca errou. Ele é tão perfeito, mas tão perfeito que quando sua mãe o pariu, ele já veio com o saco peludo. Mesmo nunca mostrando seu rosto nos vídeos, o que pra mim é um grande ato de covardia, porque é muito fácil se esconder atrás da própria voz. A internet o coroou por seus pré-julgamentos, sem colocar na balança o que seria de fato real ou não. Pela primeira vez na sua vida, Digo, você vai sentir na pele o que você fez com muitas pessoas para o benefício próprio. E acredite, eu não tô fazendo isso só porque você merece. Mas por que você conseguiu cair na sua própria erapuca e o seu caminho traçou seu destino? Quando eu tomei coragem pra assistir seu vídeo, eu não acreditei que seria algo tão ridículo e tão superficial sobre tudo o que tinha acontecido. Eu fico feliz que seja eu a fazer isso. Porque tudo que eu irei falar irá colocar muitas pessoas para pensar a seu respeito. Mas o melhor de tudo é que eu sei que o menininho arrogante que se coloca no papel de deus justiceiro da internet irá ficar muito chateado quando a verdade vira tona. E assim, caras, a esse ponto, como eu falei, eu já acho meio difícil que o Haluka consiga sair por cima nessa história toda. O que eu acho que pode acontecer, que eu andei lendo por aí, é o Haluka ter alguns podres de alguns caras. Tipo, sei lá, algum podre do GAL, algum podre de alguém. Porque, é sério, essa é a única cartada que ele tem em mãos. E eu acho que é o único cenário possível. Fora que eu acho que também ele vai processar uma galera aí. Mas também não sei, né? A gente vai ter que esperar os próximos dias pra ver como essa saga vai continuar. Enfim, mano, eu só queria fazer esse vídeo pra meio que um teaser do que vai acontecer daqui a algumas horas, que o Haluka vai postar o vídeo dele. E, sinceramente, mano, essa treta parece que nunca vai ter fim. Eu vou ficar ligado, ver o que vai acontecer nos novos episódios. E, é claro, vou manter vocês informados. No fim, pelo que parece, hoje vai ser uma noite bem longa, muitas polêmicas. Eu espero mesmo que o Haluka tenha algumas cartadas aí na manga que gerem algum assunto pro pessoal, mano. Porque eu acho que essa é uma das maiores tretas que eu já vi no YouTube, cara. É sério. Enfim, mas a gente não pode falar nada até esperar pra ver o que ele tem em mãos, né? Enfim, eu sei que esse vídeo ficou curto, então eu vou deixar vocês com um meme bem legal pra encerrar isso aqui. Então, provavelmente eu vejo vocês amanhã pra informações mais detalhadas de todo esse caso. Então, é isso. Tenham uma boa noite. Fiquem ligados e vamos ver o que nos espera. Muito obrigado. Tchau. A Luz Estrela mentiu pra vocês. Ela mentiu. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto. E eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu sou melhor.